Salve galera, beleza? Aqui eu sou o Fake e bom, hoje eu tô aqui pra dizer pra vocês mais um vídeo de Skywars E galera, no vídeo de hoje eu tô aqui com um desafio de Minecraft, um desafio de Skywars Como vocês já tão vendo aí no título, hoje a gente vai tentar jogar Skywars só utilizando a nossa mão, beleza? E é o seguinte, antes de mais nada eu já quero dizer que eu não vou tá usando aquela habilidade dos punhos de ferro Que basicamente dá o dano de uma espada normal quando eu dou um hit com a mão Eu não vou tá utilizando essa habilidade porque seria injusto e aí não seria um desafio, né mano? Seria fácil de ganhar porque basicamente a espada é minha mão, né? Então, sei lá, não faz muito sentido Mas enfim, não vou tá usando essa habilidade, vou tá deixando ela de lado, beleza? E basicamente é isso então, o desafio vai ser ganhar com a mão Já deixa o like aí se você curte vídeo de desafio E comenta, mano, outros desafios pra eu fazer porque eu não tenho nenhuma ideia do que é algo difícil de verdade, tá ligado? Faz muito tempo que eu não faço desafio e faz muito tempo que eu não gravo esse tipo de vídeo Então deixem aí algumas ideias pra mim gravar, alguns desafios, algumas paradas aí Alguns jeitos diferentes de ganhar Que eu vou tá lendo aí todos os comentários desse vídeo E vou ver se eu faço alguma ideia de vocês aí, beleza? Então, vamos que vamos Não esquece de me seguir nas redes sociais também que estão sempre aqui embaixo E bora agora pras partidinhas Beleza, galera, bora então aí pra nossa primeira partida Eu espero que não tenha VIP, mano, sério Eu espero muito que não tenha VIP, véi Porque senão o bagulho vai ficar muito complicado, véi Vai ficar muito difícil se eu estiver VIP Porque o problema do VIP é que tipo assim Chega no final, eu consigo correr de player normal Porque player normal não fica tipo com o kit da enderpeel, tá ligado? Que ele fica recebendo e tal O kit da enderpeel é só pra VIP E esse que é o problema, tá ligado? Porque os vips ficam com muita, muita, muita enderpeel E não dá pra correr, mano E tipo, aqui não vai adiantar, tá ligado? Eu vou ter que correr, véi Eu vou ter que correr E não vai ser pouco, tá ligado? Vou ter que correr bastante ainda Ai Meu Deus, mano Meu Deus, mano Meu Deus, mano Meu Deus, mano Olha o que eu tô falando Olha o que eu tô falando, ó Olha os caras já atrás de mim, véi Olha os caras já atrás de mim Por isso que eu tenho que correr Por isso que eu tenho que correr, véi Corre Corre muito Corre Pega a vida E dale E dale E dale Derrubei um Derrubei um Nice 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 Boa, peguei uma kill já, mano Peguei uma kill, já tô bem satisfeito Beleza, vamos ruxar nesse maluco aqui também Valeu, maluco É nóis, tamo junto Matei dois já agora Matei dois Pega aqui o bagulho dele Nice E vamos ver o que mais tem aqui Tá, não tem nada Tá, beleza Eu tô com quatro enderpeel Eu tô com oito maçãs A parada importante é, tipo Se manter Com um enderpeel Tá ligado? Ai Nossa, eu peguei uma espada sem querer, véi Putz Eu peguei uma espada sem querer, mano Ah, velho Qual que é a chance Da espada ter ido parar no meu No meu primeiro slot, véi Desculpa Eu não vou cortar Eu dei uma roubadinha agora de leve Acontece, véi Eu não posso controlar também o que vai vir parar na minha mão Calma aí Eu vou tentar fazer o seguinte Eu vou pegar Um Uma Uma vara de pesca Pra deixar aqui no No um Porque daí não tem perigo de eu pegar uma parada aleatória no chão, tá ligado? Beleza Beleza Vamos pegar esse cara Vamos pegar esse cara E esse daqui vai ser só na vara Não vai ser nem na mão, tá ligado? Na mão não vai ter como, galera Porque senão isso pode acontecer, tá ligado, véi? E eu não quero que isso aconteça de novo Ai Já vamos chamar Já vamos falar que não valeu o desafio por conta disso E aí se eu ficar Pegando muito item Vamos ficar falando que eu tava usando item, tá ligado? Então Meu Deus, cara Você não cai não, tio Pelo amor de Deus Ganhei? Nem ferrando que eu ganhei De primeira Com quatro kills De primeira Respeita O cara me chamou de hack Aí é hack mesmo Ha ha Ah, chorou, véi Chorou Tá, eu acho que só tem um VIP Esse tal de torrada aqui Eu espero que só tenha esse maluco de VIP, mano Eu espero muito Muito Porque VIP vai ser muito chato Como eu disse O VIP que pega o kit Enderman, né? Que é esse kit aqui que eu tô usando Ele basicamente fica com Enderpeel infinita, tá ligado? Porque é só ele esperar que ele ganhe Enderpeel Ah, véi Você tá zoando Olha isso, cara Olha isso Esses são os VIPs Esse é o tal do VIP Beleza Ai, vou ter que correr, mano Não adianta Vou ter que correr Mano Olha isso, cara Que Fui, tipo Amassado pelos VIP, tá ligado? Os caras me bulinaram ali no meio Beleza Eu não tenho maçã, véi Que bosta Esse mapa aqui Esse mapa não Eu tô com a habilidade Que eu ganho maçã Conforme eu vou quebrando o bloco Mas, tipo Ah, boa Eu achei que com picareta não contava Mas conta Tá, eu vou pegar aqui, então Vários bloquinhos Pra eu pegar mais maçã Porque eu tô sem, velho Eu tava com zero Agora eu tô com quatro Beleza Ah, eu Olha quem sobrou, né É só o VIP que sobrou Parabéns Meu Deus Eu ainda caí, quase Quase caí no bagulho, tio Ó, o cara caiu O cara caiu Meu Deus Que? Ganhei Ganhei Meu Deus Eu até soquei, meu Mickey Ganhei Nossa, eu ganhei do VIP Com zero kills Eu ganhei com zero kills Eu sou muito lixo Mano, eu tô falando, velho Esse desafio é basicamente Tipo, um desafio de você Saber a hora certa De ruxar, velho É isso que é o mais importante Eu vejo muito comentário De gente querendo se passar De bonzão Aqui nos meus comentários Falando É, tipo naquele vídeo Que eu fingi ser noob Teve vários caras falando Ai, mas é só você jogar Sem kit que você é nub É só você jogar sem Sem o teu VIP Que você é nub Cara, não é, tá ligado São jeitos de jogar, velho É jeito Tudo é jeito de jogar, tá ligado É, se você tem kit Se você tem VIP É um jeito que você joga Tá ligado Você joga mais ruxando É, você joga mais suave Tá ligado Porque você sabe Que você não vai morrer tão fácil Agora quando é um desafio Igual esse Ou quando é jogar sem kit Eu sei jogar também Tá ligado Só que igual eu falei É um jeito diferente De jogar, mano Não vai ser tudo a mesma coisa É, tipo Não tem como, velho Você jogar, tipo É igual você jogar ruxando Sem ter nenhum kit Pra te proteger bastante Não faz sentido É óbvio que você vai morrer Tá ligado É óbvio que vai dar errado Assim como também é óbvio Que, tipo Beleza Nos meus vídeos Eu sempre uso kit e tal Mas é pra eu não perder Muito tempo gravando, mano Não é porque eu só consigo Ganhar com os kits Do Red Sky Eu consigo ganhar sem kit Consigo ganhar até sem espada Acabei de matar mais um O problema É que, como eu falei, velho Não é o mesmo jeito De jogar, tá ligado E a galera acha Que só porque eu Sei lá Num vídeo Ganho várias Porque eu tô com kit E no outro que é desafio Eu não ganho tanto Que eu jogo ruim Não é, mano É porque, tipo Às vezes quando é desafio Igual eu falei Esse desafio aqui É um desafio que você tem Que ficar mais na moral Mais esperando E eu não gosto De ficar esperando Pra ser bem sincero Eu gosto de ruxar E quando não dá pra ruxar Eu fico meio Tá ligado Ah, não tem graça Eu gosto de ruxar, mano Pra mim a parada É ficar ruxando Igual um maluco E é por isso que, tipo Alguns vídeos de desafio Eu não vou tão bem, mano Porque eu gosto de ruxar E eu sei que não é pra ruxar No desafio, tá ligado Mas mesmo assim eu gosto, velho É o meu gosto Beleza, vamos Vamos Ai Ai Ai, dói Dói Dói, dói Dói Essa Vanessa aí dói, hein, amigo Putz Agora eu tô contra dois malucos Eles não são VIP Mas eles tão, tipo Eles são espertos, ó Os dois não consigo matar de queda Opa Esse daqui Se bem que dá, hein Valeu Menos um Menos um, amigão Beleza Só falta o outro E os caras não tão muito propensos A morrer de queda Porque os caras tão se tampando inteiro Tá ligado Os caras tão Como Segurança máxima Opa Opa, amigão Beleza, beleza Opa, o cara caiu ali Já vamos ruxar atrás Já vamos ruxar atrás Esse daqui não vai morrer de queda Opa Com vadinho Com vadinho Vai me jogar XP Que isso Que isso, amigo Que O cara só desistiu Não, não, não Esse cara só desistiu Mais uma, mano Eu não perdi Nenhuma, cara E eu achei que ia ser difícil Mas beleza, galera Vamos pra nossa saideira Então Cai com VIP Nessa partida X Squeaky Squid Ele é VIP E Não sei se tem mais VIP aqui Além de mim E desse cara Mas enfim Essa daqui tem MVP E MVP É o cara que usa o kit do Enderman Geralmente, tá ligado Porque o kit do Enderman Se eu não me engano Ele é só pra MVP Não sei agora Agora pode ser que eu esteja falando besteira Pode ser que eu esteja falando muita besteira Inclusive Então eu não vou Não vou falar certo aqui pra vocês Porque eu não sei Beleza Vamos vazar pra cá Pega aqui Beleza Sharp 1 Não vou poder usar, né Mas tudo bem Nice Nossa, velho Já veio um maluco aqui colado Nas minhas costas Hum Hum Vai dar ruim isso Nossa Tem mó galera aqui já Eita Corre, fiote Não, não, não Ai Ai, eu matei alguém Mas eu morri Ah, velho Mas eu não morri por Ah, eu morri porque eu fui tentar correr, velho Eu matei quantos? Matei um só, velho Mas enfim Esse foi o vídeo Eu espero que vocês tenham curtido De qualquer jeito Eu acho que eu ia morrer pra esse VIP aí Que o cara tava bom já E ele já tava no meio Enfim, é isso Espero que vocês tenham curtido Deixa o like Comenta aí outras ideias É nóis Valeu, falou Até o próximo vídeo E tchau